Parabéns, viu? Dá pra baixo pro palhaço, ó, tá? Golfinhos quânticos, né? Eles estão lá no Japão Fazendo turnê internacional Quando eles voltarem pro Brasil Eu vou levar eles lá na PAI de novo, tá bom? Fica com Deus Fica com Deus, tudo de bom, gente Deus abençoe, viu, gente? Tudo de bom, viu? Ah, meu Deus do céu Coisa bonita Aí, ó, copinho do vovô Nézio Oh, garoto Oh, meu Deus do céu Tchau Fica com Deus, viu? Agora a barriga é cheia ainda, hein, meu? Tchau Tchau Tchau, Jadei Ai, meu Deus do céu Que linda Bora tomar um Bora tomar um